Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte. Por que sou um peso para os meus relacionamentos? Todos os homens que têm se relacionado comigo saem feridos. Por que isso acontece? Eu não entendo. Eles saem com feridas profundas, profundas. Minha sobrinha sempre diz, tenho pena quando você se envolve com alguém. Tenho vontade de ir lá e avisá-los. E ela morre de rir aqui. Minha cara, é muito natural que a gente projete em alguém pessoas que nos maltrataram. E situações essas, em relação às quais a gente não teve uma resolução, a gente não respondeu, a gente ficou com o sapo engolido, ou atravessado na garganta. Percebe? Então, não deu para responder por uma razão ou por outra. E era aqui, às vezes é pai, mãe, ou alguém em relação a quem a gente não se sinta autorizado a responder, a dar uma resposta à altura, o que não significaria reatividade, xingar a pessoa, não é? Então, se a gente passou muitos anos engolindo sapo de uma, duas, três pessoas, os sapos engolidos, a gente precisa ou limpa-los, a meditação ajuda muito nisso, mas a gente não faz isso de um modo geral, não é? Então, eles ficam lá, azedando na barriga emocional, no estômago emocional, não é? E aí chega uma hora que a gente não aguenta, a gente precisa vomitar em alguém. Desculpa a escatologia. E é isso que acontece. A gente acaba procurando uma pessoa para quem a gente olha e perceba, não, em cima dessa pessoa aqui eu posso vomitar. porque tem todo o perfil, tem o jeitão de uma, duas ou três pessoas que me maltrataram, que foram extremamente reativas comigo, ofensivas, que fizeram até assédio em relação a mim, e que eu não respondi. E eu tenho uma raiva profunda. Tudo isso que eu estou falando aqui é um processo inconsciente, tá? Isso, na maioria das vezes, não é consciente. A gente escolhe, elege aquela pessoa como se a gente colocasse um X, né? Uma cruz na testa da pessoa e dizia É você que vai pagar essa conta. E aí a gente vomita mesmo os sapos em cima. De uma forma automática, vamos dizer assim. E refletida, para dizer uma palavra mais precisa em relação a essa situação, né? Você fala, por que que eu sou um peso para os meus relacionamentos? Todos os homens com quem me relaciono saem sempre feridos. Por que isso acontece? No meu entender, a razão é essa, minha cara. É claro que isso precisa ser muito bem observado no processo terapêutico. Eu já recomendo aqui, veementemente, que você faça uma terapia e leve ao seu terapeuta essa questão. Leve para ele, claramente, explicitamente, essa questão que você está trazendo aqui para mim, tá? Porque por melhor que possa ser a minha análise, se ela for uma análise boa, ela não é nenhum milésimo daquilo que uma boa terapia vai trazer para você. Um esclarecimento muito mais profundo, mais amplo. É importante que você faça uma terapia. A minha resposta aqui está sendo bem genérica. Eu estou passando para você aquilo que seria a razão, motivo dessa sua reatividade padrão. Ou seja, eu estou tomando o seu caso por muitos casos. Então, claro que o seu caso pode ser uma exceção. Por isso a necessidade. Também por isso a necessidade de você fazer uma boa terapia, tá? Mas verifica aí se teve alguma pessoa, geralmente na infância, adolescência, que te encheu a paciência, que te perseguiu, ou que tenha feito você se sentir perseguida, às vezes a pessoa não perseguiu, mas você se sentiu perseguida, incomodada, maltratada. Veja lá se não teve isso. Tá ali. A questão tá ali. É com essa pessoa que você precisa resolver. Dentro de você. Externamente também, mas depois de você ter resolvido dentro de você. na minha humilde opinião. Como você vai resolver isso? Vai lembrar dessa situação e lembrar da pessoa. Procurar perceber que, naquele momento de vida daquela pessoa que te encheu a paciência, ela não poderia ter feito nada diferente. Por quê? Era o nível de consciência em que ela estava que a motivava a agir do jeito que ela agiu. E no nível de consciência que você estava, você estava no jeitinho de absorver tudo aquilo e engolir como sapos. Né? A gente responder ao invés de reagir. Então, como eu estava dizendo, é importante que agora você faça uma observação em relação ao nível de consciência que aquela pessoa estava, aquela pessoa que te agrediu, e o nível de consciência que eventualmente ela esteja hoje. Pode ser que ela tenha mudado muito pouco, ou que aparentemente não tenha mudado. e faça uma avaliação em relação ao seu próprio nível de consciência. Seu nível de consciência na época e seu nível de consciência agora. Se você teria o mesmo tipo de comportamento ou de reação que você teve, porque você engolir sapo também é a reatividade. É uma reatividade implosiva. Né? Tem a reatividade explosiva que se extinga, e tem a reatividade implosiva que você engole o sapo. E foi esse o caso, na minha humilde percepção aqui, de acordo com os dados que você me forneceu aqui. Então é importante que você faça essa avaliação, e aos poucos você vá procurando uma compreensão do fenômeno. As pessoas agem sempre em função do nível de consciência em que elas estão. Não dá para ninguém agir com o nível de consciência que a pessoa não o tenha. Se ela não tem aquele nível de consciência, ela não percebe, ela está cega, para atitudes e percepções mais profundas. A pessoa não tem a consciência, ela não tem a percepção. E é importante que você até entenda que isso nem foi pessoal. Se foi reatividade da outra parte, pelo jeito, sim, não é nem pessoal. A pessoa também está lá vomitando os seus próprios sapos engolidos em cima de você. E aí você agora também está vomitando esses sapos engolidos em cima dos seus parceiros afetivos. em geral isso acontece com a mulher em relação à figura masculina. E geralmente o pai. Mas pode ter sido outra pessoa que para você tenha representado fortemente a figura masculina, a referência masculina. e aí você em algum momento se sentiu extremamente ensovalhada, desqualificada, lhe foi dada a inexistência por parte dessa pessoa. Isso tudo deixa a gente muito bravo. E claro, quando a gente é criança, a gente não tem essa percepção, essa lucidez para responder. Para dizer, olha, essa aqui é minha vida. Respeite o seu ponto de vista, mas se você não respeitar o meu, estou caindo fora. Estou fora. Não tenho afinidade. Não temos afinidade. Não havia lucidez. Não há, em geral, lucidez por parte da criança e do adolescente. A criança porque não percebe mesmo. Ela está muito insegura. E quem traz segurança é a figura masculina do pai e feminina da mãe. E quando um próprio pai ou a mãe fazem isso, então o mundo dessa criança, a noção de segurança fica muito abalada. E quando vai para a adolescência, em geral, com este motivo ou não, a pessoa entra em revolta. Por uma série de razões que não é o caso da gente discorrer muito sobre isso aqui. Então, minha cara, eu sugiro que você procure mesmo uma terapia, mas que você, em paralelo, antes ou durante a terapia, durante a terapia, certamente, mas você faça uma viagem, vamos dizer assim, em relação ao seu passado, para ver de quem que você está se vingando na figura masculina que se apresenta como um candidato ou como um parceiro afetivo. Porque ele está sendo o seu bode expiatório. Ele está pagando uma conta que não lhe cabe. Do ponto de vista espiritual, está tudo certo. Porque essas pessoas, esses homens que se aproximam e que são maltratados por você, pediram isso para também passarem pelos seus próprios aprendizados, para aprenderem a dizer não, para aprenderem a fazer prevalecer dignidade por aí afora. Está tudo certo. Do ponto de vista espiritual, na minha percepção, na minha humilde percepção, está tudo certo. Mas, do ponto de vista comportamental aqui na 3D, é importante que a gente faça essa observação para que a gente consiga tornar mais lúcidas as nossas relações. Aumentar a nossa percepção em relação ao que está acontecendo. Na minha humilde percepção, é importante que você faça essa avaliação, essa observação e comece a fazer as pazes com a figura masculina. finalmente entender, não aqui, porque aqui você sabe disso, mas entender lá no coração, ou seja, é um entendimento que está aqui no nível mental, mas é importante que você faça o download para o coração, aí vira consciência. Entender de coração que o que você tem feito é absolutamente natural, é um desabafo que você faz, mas você não percebe por que isso está acontecendo. Você, na hora que está desabafando, na hora que você está lá maltratando, você não sabe por que está fazendo aquilo. Você sabe que você está com uma raiva que é inominável e incontrolável. E isso não é legal, o nome disso é reatividade. Então a gente precisa transformar a reatividade em resposta. Reatividade é quando você faz exatamente isso, você maltrata, você xinga, você perde as estribeiras, você vira passageira do container de detritos emocionais guardados aí, os sapos que você engoliu. E quando você responde, você está emocionalmente quase que isenta, você está olhando, observando o outro e a situação. Não tem um container de detritos emocionais incitando você à raiva. Você não está transferindo nada, você não está projetando nada em ninguém. Você olha para a situação pontualmente, bom, aqui invadiu o meu espaço, então vou delimitar o meu espaço e dizer não. Ou não invadiu o meu espaço, ou eu estou com raiva dessa pessoa, não sei porquê. Bom, se eu não sei porquê, então eu preciso me tratar para eu perceber o que está acontecendo ali. Onde essa pessoa está me tocando aqui dentro que está ativando um gatilho de ódio dentro de mim. Eu preciso verificar isso. E a terapia ajuda essencialmente nisso. Claro que eu recomendo sempre, sempre, meditação, minha cara, sempre. A meditação é uma faxina de luxo. A gente faz no nosso inconsciente, no nosso consciente. A gente abre o ego da gente para a recepção da intuição, da percepção e da sabedoria. É impressionante. Só quem faz sabe o que eu estou falando aqui. Dá uma lida nos comentários aqui dos meus vídeos, você vai ver os comentários de pessoas que experimentam a meditação, que fazem a meditação, como elas se sentem depois de algum tempo de prática de meditação. Essa é a minha resposta, minha querida. Gratidão pela sua presença nas minhas redes sociais, gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender aqui também a minha gratidão a todas essas pessoas encantadoras, amorosas, carinhosas, que frequentam as minhas redes sociais, deixando ali um carinho e uma amorosidade que são de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.